Pai És tudo para mim Nem sei como eu sobrevivi Tanto tempo sem Tua mão Hoje eu quero gritar Pra todo mundo ouvir Que Te amo, meu Jesus Minha vida, minha luz Meu escudo, minha salvação És o grande amor Que há no meu coração Minha força Tu és Que da vida és o autor Meu único Senhor Meu Jesus Minha vida, minha luz Meu escudo, minha salvação És o grande amor Que há no meu coração Minha força Tu és Que da vida és o autor Meu único Senhor Meu único Senhor Pai, quero Te abraçar Dizer o que há em mim No meu coração Te amo És tudo para mim Nem sei como eu sobrevivi Tanto tempo sem Tua mão Hoje eu quero gritar Hoje eu quero gritar Pra todo mundo ouvir Que Te amo Meu Jesus Minha vida, minha luz Meu escudo, minha salvação És o grande amor És o grande amor Que há no meu coração Minha força Tu és Que da vida és o autor E da vida és o autor Meu único Senhor Meu Jesus Meu Jesus Minha vida, minha luz Meu escudo, minha salvação És o grande amor Que há no meu coração Minha força Tu és Minha força Tu és Que da vida és o autor Meu único Senhor Meu único Senhor Meu único Senhor Meu único Senhor